Aí galera do blog MMA Por Dentro da Arena, estamos aqui com o Thiago Bodão, lutador aí do TUF, peso médio até 84kg, está fazendo a parte final da preparação dele aí, ele vai lutar contra o Leonardo Macarrão, estreia dele no UFC, 147kg. Bodão, você é um atleta que veio da categoria de cima, perde bastante peso aí para chegar aos 84kg, a gente está aí a cerca de 20 horas da pesagem, como é que você está se sentindo, quantos quilos está faltando para você chegar aos 84, fala para a gente aí desse momento aí de desidratação que você está passando. Então agora esse períodozinho é o período mais difícil, na verdade eu acho que está ali a parte divertida, perder peso é a parte mais difícil aí, onde a gente fica um pouco chateado, um pouco triste, eu por exemplo estou morrendo de sede, mas é isso aí, estou firme e forte, estou bem, perdendo peso bem, graças a Deus, acho que nunca perdi peso tão bem assim. Eu estou aí, falta para mim aí uns 2kg, vai uns 2,5kg, porque eu vou dar agora uns golinhos de água para poder dormir sossegado, e amanhã eu acordo pela manhã, tiro o restinho, vou para a pesquisagem, aí depois fico tranquilo, esperando até dar a hora de tirar o resto do pesinho aí que faltar, e é isso, estou bem, estou firme e forte aí, e bateu o peso, vou começar a comer, vou começar aliás a beber primeiro, a gente sempre tem um trabalhinho para fazer aí, para hidratar certinho, mas depois que eu comer ali, o coach virou outra pessoa, fico muito feliz, confiante, muito forte, porque eu subi bem de peso aí, eu acho, creio eu aí, eu tenho uma expectativa para estar com uns 92, 93kg no dia da buta. Bacana, vamos falar um pouquinho aí do seu adversário, né, você pôde conhecer bem ele, passou aí 6 semanas morando junto dele, o que é que você mais teme no jogo dele? Então, o temor, temor assim, eu não temo nada, cara, eu sei que ele é um cara que tem um coração muito grande, então, tipo assim, em momento nenhum eu posso menosprezar ele, eu sei que ele tem uma mão poderosa que surpreende, então eu tenho que tomar cuidado com isso, mas não chega a ser um temor, e é isso, eu vou curtir a luta, curtir muito, vai ser ele, por esse fato, porque eu sei que vai ser uma luta bonita, é uma luta que vai rolar na praia dos dois, que é a trocação, se precisar levar pro chão, eu tô confiante nas minhas quedas aí, e o pessoal que me acompanha sabe que eu faço um trabalho muito bom, por cima, no ground and pound, então eu tô muito confiante aí pra essa luta, mas eu tô achando que vai desenrolar bem, vai desenrolar bem em pé, vai ser um show, vai ser um show aí, e se Deus quiser eu vou sair vitorioso aí. Tá certo. E quais os buracos que você vê no jogo dele, quais as falhas, o que você pretende aí estar aproveitando pra você pegar e buscar aí o seu objetivo, a sua vitória? Então, cara, eu sei que o Macarrão, ele é um cara que, dentro da casa, é um defeito que talvez ele tenha corrigido, então eu tô preparado pra se ele vier com esse defeito corrigido, mas ele é um cara que acaba trocando, troca bem, mas ele acaba trocando um pouco aberto, e eu tenho um poder de punch muito bom, eu acho que se eu conseguir aproveitar essas brechas e nesses buracos eu colocar a minha mão, acho que ele vai sentir bastante, e o chão dele não é um chão tão bom, né, não que o meu seja excepcional também, mas eu confio no meu jogo de chão contra o dele. Eu conheço a minha estratégia de desenvolver a luta em cima, a partir do momento que eu ver que eu precise, que eu devo, se eu não estiver me sentindo confortável em cima, eu vou colocar essa luta pro chão, vou usar meu jogo ali no Round & Pound ali, que é um jogo nocauteador, quem já assistiu minhas lutas sabe que às vezes eu posso tomar prejuízo no primeiro e no segundo round aí, se eu conseguir colocar pra baixo no finalzinho eu termino a luta, então é isso, eu tô confiante nisso, sei que eu vou estar super forte amanhã, acho que eu nunca me preparei tão bem pra uma luta, dessa vez eu me preparei, eu realmente me preparei a nível Ultimate aí, tenho muito o que aprender, mas aprendi bastante nessas últimas semanas aí, meu trabalho é esse. Tá. O macarrão é um atleta oriundo do Muay Thai, e você é bem maior que ele, leva uma vantagem na envergadura, nessa estratégia de manter a luta na trocação, você pretende manter uma trocação na longa e aproveitar a sua envergadura, ou você vai utilizar o seu forte, que é o clinch? Então cara, eu pretendo usar sim de começo, usar a minha envergadura aí, usar, bater um pouco na longa, só que o macarrão ele é um cara que apesar de ser baixo, ele trabalha muito bem na longa distância, ele sabe jogar bem o golpe pra frente, então se eu encurtar ali, e usar um pouco de cotovelo, usar joelho, meu clinch ali, eu sei que eu tenho uma vantagem sobre ele, mas eu quero usar um pouquinho, eu não quero usar isso logo de começo, eu quero trocar ali na longa ali, fazer meu joguinho ali, sentir ali como que vai ser na trocação, se eu estiver bem eu vou continuar ali mais no primeiro round, e do segundo em diante, no final do primeiro, eu já vou começar a abafar, a dar pressão mesmo, e amassar com o que eu estou fazendo as minhas lutas, aquele joguinho de clinch, grade, joelho, cotovelo, e sempre explorando isso, sempre explorando o meu forte, né, que é esse trabalho na curta, que é um trabalho que eu faço muito bem, e sempre tive a oportunidade de botar pra baixo, usar meu jogo. Falar um pouquinho aí da semifinal, né, lutou aí com o César Mutante, pra quem estava aqui fora da casa, e viu a trajetória dos dois atletas, pra muitos você era visto como favorito pra essa luta, e a luta acabou de uma maneira precipitada, de uma maneira que ninguém esperava aí, você foi surpreendido, o que foi que aconteceu, qual foi a análise que você fez dessa derrota, e o que você aprendeu com isso? Primeiramente, né, eu acho assim, nada acontece por acaso, se ele me venceu é realmente porque ele estava mais bem preparado no dia, estava melhor preparado, eu não vou usar nada pra encobrir, né, essa derrota até mesmo porque não foi preciso, mas o meu defeito ali foi o quê? Eu estava confiante no jogo de trocação, treinei bem, comecei a Rafael com o Wanderlei, então, tipo, eu estava com a minha trocação boa ali, eu estava confiante, sabia que se eu encurtasse a Norte, começasse a trocar golpe, a mandar meu jogo, a mandar meus golpes fortes mesmo, ele ia sentir. Ele me levou pra grade, que era um trabalho que eu achei que, talvez, eu fosse ter um pouco de trabalho, por saber que ele ia querer me levar pro chão, eu achava que ele ia querer trocar com ele. Ele me levou pra grade, eu consegui me proteger bem, eu consegui defender bem, eu consegui defender bem, só que no decorrer da luta, eu afastei da grade, falei assim, pô, agora eu vou impor meu ritmo, agora eu vou impor meu jogo. Foi na onde ele deu uma olhada pra minha perna, só com o olho, ele me olhou descaradamente pra minha perna, e foi onde eu caí, isso foi uma finta dele, né? Na hora que ele olhou pra minha perna, eu falei assim, ele vai descer. Aí ele olhou e voltou pra cima, voltou a olhar pra mim de novo. Na hora que ele olhou, que ele ciscou que ia descer, vou abaixar um pouco a guarda pra tentar defender a queda. E aí ele não entrou, ele chutou. Não deu tempo de chegar a minha mão, minha mão chegou, mas o chute dele ainda resvalou, pegou um pouco da canhão na minha cabeça, o pé da minha luta, e se eu tivesse ficado tonto, eu conseguiria ainda segurar a luta durante um tempo, ainda recuperar, só que infelizmente eu apaguei, e a luta acabou aí, né? Pra mim foi uma sensação estranha, a primeira vez que eu fui nocauteado, eu tive a impressão que eu caí, e já levantei, e não foi o que aconteceu, como vocês dizem lá na filmagem, eu fiquei um tempo no chão, eu levanto um pouco meio de norteado, tanto que eu ainda acabo pedindo pra o Nércio Bandeirinho aí pra me voltar, eu digo que não, não dá pra continuar, e já tinha acabado, né? Mas é por isso, é porque a impressão que eu tive foi que eu caí e levantei. Tá. Foi isso. Você treinou nas duas equipes, né? Começou na equipe do Vitor, então conheceu bastante aí os atletas da equipe do Vitor, e teve a oportunidade também de conhecer o pessoal do Vanderlei, além da experiência de treinar com os dois técnicos. Falando da experiência inicialmente do Vitor, você acha que teve favorecimento na sua equipe, aí que os treinadores tinham atletas preferidos e que foram protegidos? Ah, então, cara, eu não digo assim que ninguém foi protegido, né? Eu acho assim, ele tinha um carinho especial pelo Mutante, é um atleta dele, veio da equipe dele, mas em momento nenhum eu posso dizer que ele faltou com alguma coisa pra mim, porque, tipo, o mesmo dia que deu a atenção pro Mutante, ele deu pra mim. Muito pelo contrário, eu tenho que agradecer muito, porque antes da minha luta contra o Maçanandumba, ele ficou quatro dias dedicado completamente ao meu treinamento, a fazer sparring comigo, a me deixar pronto pra lutar com o Maçanandumba, que era um dos caras mais duros da casa. E, poxa, favoritismo, cara, eu não sei, se teve, ele me deixou se transparecer, ele soube agir de acordo, tipo assim, dividir a atenção pra todos, pelo menos pra mim ali, igual o que ele dirigia pro Mutante ou pro Daniel. Então, acho assim, o momento, a experiência que eu tive lá foi muito boa, ele me deu total respaldo, e, meu, sempre teve ali, ali, em cima de mim ali, como eu te disse, ficou quatro dias fazendo sparring comigo, ele não tinha obrigação disso, mas ele ficou ali, então, poxa, eu tenho a agradecer a ele a esse. Tá. E quais foram as principais diferenças no estilo de treinamento que você sentiu entre os dois treinadores, entre o Vitor e o Vanderlei? Poxa, cara, o treinamento do pessoal do Vitor é aquele treinamento, tipo, mais, mais ali, mais na... trabalhamos bastante a cabeça do atleta, né? Trabalhando bastante a estratégia, procurando usar bastante o erro do adversário, enquanto o Vitor é também explorando muito isso, fazendo você crescer, ficando forte mentalmente, mas, agindo em cima do seu forte aí, e, poxa, são duas equipes que tem modos diferentes de trabalhar, mas que trabalharam bem igual, eu acho que teve essa diferença aí no placar aí, mas não... eu acho que não foi por causa de treinamento, que motivou a oportunidade de treinar as duas equipes, são dois treinos fortes, dois treinos de atletas aí, de nível internacional, aí. Vamos agora pra palpite aí, pra final, peso médio, conhece muito bem o Serginho, também era da equipe do Vitor, também passou boa parte treinando com você, conhece bem o Mutante, qual é o seu palpite, qual... o que que pode ser decisivo nessa luta, no seu ponto de vista, você conhece tão bem os dois? Então, cara, eu acho assim, no meu ponto de vista, o Mutante é o favorito, né, tá mais tempo focado, treinando, pra fazer a final, e... é um cara forte, o Serginho foi... entrou nessa final de última instância, né, então o favoritismo realmente é do Mutante, só que o Serginho é o cara, é um cara que ele... em todos os aspectos, velho, você pode cometer um erro, que ele abraça, se o Mutante cometer um erro, o Serginho pega e pode acabar com a luta, então é uma luta bem difícil aí, o Mutante é o favorito, mas a minha torcida tá a favor do Serginho, que é um cara que... até mesmo ficou mais tempo comigo, convivou mais comigo, e a vida da casa, então é isso, o favoritismo é do Mutante, mas se der brecha, o Serginho abraça, e não solta mais nada. Tá. Serginho entrou na final, por... uma lesão do Daniel Sarafian. Isso. Em outras edições do Tuff, que aconteceu isso, eles pegaram os dois perdedores da semifinal, e fizeram a nova semifinal, pra definir quem iria lutar a final. Nesse, não sei se foi porque foi muito em cima, mas foi decisão do Dana White. Você se achou de alguma forma injustiçado, de não ter sido você? Então, cara, eu não me achei injustiçado, não. Eu não me achei injustiçado, eu acho que tudo tem um propósito, né? Deus sabe, se eu não subir pra fazer essa luta agora, Deus sabe o porquê. Mas desde quando o Daniel se machucou, eu já esperava não lutar na semifinal. não pelo fato, tipo assim, do Sérgio ter lutado melhor ou não, mas pelo fato de que... eu, imutante de novo, seria uma luta repetida, e talvez o pessoal não quisesse ver isso. Se fosse o contrário, eu acho, se fosse imutante que tivesse machucado, acho que eu seria a primeira opção pra substituir. Mas eu não me senti injustiçado, não, de forma alguma. Até mesmo que eu sou funcionário aqui, eu tô aqui pra trabalhar, só. Tá certo. Bodão, muito prazer em te conhecer, um cara super simpático, desejo aí muito sucesso na sua carreira. O espaço tá aberto aí, deixa um recado final pros seus fãs. Bom, cara, queria agradecer a todo mundo aí, todo mundo mesmo, do Twitter, do Facebook aí, que tá me passando muita energia positiva aí. Conto com a torcida de todo mundo aí, de 23. Quero ver todo mundo orando por mim aí, se Deus quiser eu conseguir mais uma vitória aí, vou honrar vocês com mais essa vitória. E é isso, velho. Peço desculpas aí, às vezes eu tô falando um pouquinho mole e tal, mas é só porque eu tô perdendo o peizinho aí. Mas amanhã, depois da peizagem, eu já fico com o novo de novo, pronto pra guerra. Beleza, a gente se fala até lá, um abraço, irmão. Até mais, valeu.